Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Renó e a dica de hoje é sobre o ciclo PDCA. Isso aí, vamos cair dentro aqui de administração, vem comigo, bora! Pessoal, ciclo PDCA é uma ferramenta muito utilizada em gestão da qualidade. Basicamente é um ciclo que se retroalimenta, que visa melhorar os processos através da melhoria contínua, ou seja, você vai repassando ali o ciclo e a ideia é você ir melhorando aquele processo pouco a pouco. O nome dele, PDCA, ele vem das quatro palavras em inglês, que é Plan, Do, Check, Act. Ou seja, você planeja, você executa, você monitora e você age em cima daquilo ali que você descobriu. Ou seja, se funcionou aquilo que você tinha planejado, você padroniza. Se não funcionou, você corrige o que deu errado. Então, PDCA vem de Plan, Do, Check, Act, que é realmente uma ferramenta de melhoria dos processos, de melhoria da qualidade. Então, vamos cair dentro da questão, vamos matar essa questão aqui. O denominado ciclo PDCA, também conhecido como ciclo da melhoria contínua, consiste em Letra A Uma dinâmica de treinamento de pessoal voltada à otimização de processo produtivo. Pessoal, tem nada a ver com treinamento pessoal. Letra B Uma ferramenta utilizada em processos de trabalho, apresentando como etapas finais ações avaliativas e corretivas. Tem a ver com PDCA, gente? Tem tudo a ver com PDCA. Fase final, exatamente, é monitoramento e ação, correção. Então, esse é o nosso gabarito. Vamos lá, letra C de casa. Uma metodologia de avaliação do desempenho. Gente, é uma avaliação do desempenho? Não, não é avaliação de desempenho, é de melhoria dos processos, melhora da qualidade. Então, já também podemos eliminar C. Letra D Uma ferramenta de gestão de projetos, com ênfase na segmentação das tarefas em pacotes de trabalho, não tem nada a ver com gestão de projetos. E letra E Um diagnóstico da organização realizado a partir de entrevistas com todos envolvidos no ciclo de produção. Total viagem aqui. E também não tem nada a ver, o nosso gabarito é mesmo a letra B de bola. Volta pra mim aqui. É isso aí, espero que você tenha curtido. Esse tema cai muito, cai demais quando a gente vem falando dos temas de qualidade, de melhoria de processos. E é isso aí, dá um like aqui, me manda uma mensagem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E até amanhã. Até mais, tchau, tchau.